Eu tenho trabalhado na necessidade de média de 11 a 12 horas, confesso que eu não estou tirando parte da noite para estudar, mas o cansaço me mata, terei uma dica para... Anderson, meu parceiro, é o seguinte, vou te falar como a gente faz na comunidade que eu nunca encontrei uma forma mais simplista de lidar com isso. A gente trabalha com 90 minutos por dia de estudo, sabe? Porque a gente tem alunos que fazem 10, 12, até 14 horas de trabalho por dia ali dentro. Nesses 90 minutos não precisam ser na sequência, não precisa ser numa porrada só. Você pode acordar, faz meia horinha de estudo ali, vamos dizer, assisti o bloco de uma aula, os blocos da comunidade são entre 25 e 35 minutos no máximo, e todo aluno assiste no máximo um, dois blocos, porque a gente nunca passa de 40 minutos de estudo, tem que ter aqueles 10 de descanso e tal. Então, vou te dar a ideia da comunidade. O Dalmo vai assistir uma aula de constitucional hoje com o tal do Dalmo, o problemático do Dalmo. Beleza. Assisti um bloco de 30, parei e descansei, vou fazer o meu resumo, ou fiz o resumo durante a aula, vou fazer a questão, acabou o meu dia. E as questões que a gente faz, a gente comenta cada uma, 5 questões por dia, acabou. Beleza. A partir daí, o que você pode fazer? Desmembra. Faz meia horinha de manhã, 40 minutinhos depois, os 20 que faltou você faz ali à noite, porque é fogo, cara. 11, 12 horas de trabalho por dia, você tem um cansaço mental absurdo, tem um cansaço físico, isso vai dificultar. Estudar é cansativo, estudar é atividade, então não tem fuga. Então, vale a pena, tenta fazer isso, tenta enfiar o teu horário de estudo de uma forma meio distribuída, mas com inteligência. Nada de, ah, eu tenho meia hora pra almoçar, vou estudar no... Não, peraí, meia hora pra almoçar? Não, almoça e descansa. Também não vai adiantar nada, sabe? Usa aqueles momentinhos ali, meia horinha, putz, você vai ver como é que vai fazer uma baita de uma diferença.